Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sei que esse início pareceu introdução de série nova no canal, mas calma que ainda não. Ainda estamos aqui no Pokémon Emerald, por quê? Porque tem muitas coisas para serem feitas nesse jogo. Não sei se farei todas elas, mas dá pra gente jogar pelo menos um pouquinho aqui do pós-game, né, galera? Lembrando que... Na verdade, lembrando não, porque vai ser a primeira vez que eu tô falando isso. Eu tô pra gravar uma sériezinha em conjunto, tá? Com o nosso grande amigo Fear, do canal Fear Analisando Games. E também com o nosso amigo Psyco, mano. É o Psycão mesmo que vocês tanto conhecem e gostam. Eu também gosto. Então a gente vai gravar uma série juntos aí. E, mano, vai ser incredible. Sério, vai ser incredible mesmo. Então não perca, se inscreva nesses canais caso você ainda não esteja inscrito, apesar que possivelmente agora, né, Nesse nosso novo canal, eu é que vou ganhar uma renca de inscrito, mano. E isso é muito bom também. A gente vai reunir a galera. Porque queira ou não queira, quem acompanha o Fear também me acompanha. Quem acompanha o Psyco acompanha o Fear e assim por diante. É o mesmo povo, praticamente, né? Mas sempre tem um ou outro que conhece só um dos canais e passa a conhecer os outros por causa dessas séries. Então vai ser maneiro. Mas vamos lá, vamos prestar atenção aqui no diálogo. Hum, veja só, você não é Brandon aqui? Mas lógico, né, pai? É minha casa, pô. Quer dizer, é só a casa, meu. Eu moro aqui também, né? Tipo, o cara falou com maior surpresa, tá ligado? Que bom, já faz um tempo que eu não te vejo. Você parece muito mais forte. Essa é a impressão que eu tenho, mas seu pai não desistiu ainda. Ah, sim, tenho algo pra você. Isso veio de um tal de Mr. Briney. É o SS Ticket, galera. Que o próprio Mr. Briney mandou pra gente. Hum, é um ticket para um navio? Se me lembro bem, há portos em Slateport e em Lily Cove. Já é uma dicasinha, né? Pra onde a gente pode ir. Melhor voltar ao ginásio de Pittleburk. Amor, obrigado por cuidar da casa enquanto eu estou fora. É, e bota fora nisso aí, hein, father. Esse seu pai, quando chega em casa depois de tanto tempo, só fala de Pokémon. Deveria relaxar um pouco e ficar mais tempo por aqui tranquilo. Pois é, mãe, eu entendo, viu? Mas é assim mesmo, Pokémoníaco, né? É uma notícia de última hora? Ah, isso aqui é importante, galera. Trazemos as últimas notícias. Há notícias confusas sobre supostas aparições de um Pokémon voando em certos pontos de Hoewing. A identidade deste Pokémon é atualmente desconhecida? E agora voltaremos à programação normal. Brandon ouviu isso? De que cor o locutor da TV disse que era esse Pokémon? Isso aqui é muito importante, galera. Por quê? Aqui, dependendo da cor que você responder, é o Pokémon lendário que vai aparecer aleatoriamente no mapa. E qual Pokémon é esse que a gente está falando? Latios ou Latias, certo? Então, se a gente falar para a nossa mãe e responder para ela que a cor do Pokémon que o locutor estava falando era vermelho, então vai ser a Latios que vai ficar voando por aí no mapa. A gente vai encontrar ela esporadicamente. Se eu falar que é azul, vai ser o Latios que vai ficar voando por aí esporadicamente. E, consequentemente, o outro lendário, aquele que não apareceu, vai estar na ilha dele, mano. Que é bem chato, por sinal. Porque, normalmente, você vai para lá e ele nunca está ativo. Até hoje, até hoje, eu não consegui compreender direito como é que funciona esse negócio da ilha do Latios e da Latias, né? Porque tem dia que ele aparece, tem dia que não aparece. E a maioria das vezes não apareceu para mim. Mas, enfim. Bem, tem que ver para crer, ainda há Pokémon desconhecidos. Pois é, mãe, muitos. Mas o lance do pós-game que eu estou mais afim de fazer não é nem a captura dos lendários. É lá na Batalha da Fronteira, mano. Porque lá tem muita batalha legal, né? Aí, aqui está o Birch. Bem, Brandon, tem feito um grande trabalho. Estava convencido de que tinha algo especial desde a primeira vez que te vi. Mas isso supera as minhas expectativas. Ah, sim, ainda tem a Pokédex que te dei? Oh, mas é claro. Quero te mostrar algo. Vamos ao laboratório. Acho que ele vai atualizar a Pokédex para a National Dex, né? Vejamos. Brandon e May têm me ajudado muito em meu estudo sobre Pokémon. Graças à ajuda de vocês, temos feito novas averiguações. Agora sabemos que em Hoenn também existem Pokémon de outras regiões. Isso serve para ressaltar até mais a enorme variedade e riqueza existente nos ambientes naturais de Hoenn. Por isso, vejo necessidade de atualizar as suas Pokédex para o modo Nacional. Ou a famigeradíssima National Dex, galera. Muito bom, né, cara? Uau! Isso é fenomenal? Também atualiza a minha Pokédex. E tem sido por todos esses Pokémons que você tem capturado, Brandon. É, eu não capturei tantos não, viu, May? Tá até faltando uns aí para completar a equipe direito. Certo. Tá atualizado. Obrigado, professor. Agora, escute. Já obteve o título de campeão, mas os Pokémons ainda reservam surpresas. O caminho dos Pokémons não acaba aqui. Em algum lugar, há uma área de grama alta te esperando. Beleza. Bom, seguinte, galera. Seguinte. Tamo liberado, praticamente. Então a gente vai pegar o Pelipper. E a gente vai falar com o nosso amigo. Apesar de que a gente ganhou o ticket dele, né? E o que eu estou fazendo aqui? Nem é aqui que ele mora, mano. Caramba, eu estou doido aqui já. Ele mora em Pitalberg. À esquerda de Pitalberg, na verdade, né? Vamos falar com o Mr. Briney para ver o que ele tem para dizer para nós. Ih, nem está aqui o miserável. Aí lascou. Então vamos direto para Slade Port City. Vamos pegar o naviozão com o ticket que ele descolou para a gente. Veio para conhecer o navio? Posso ver seu ticket? Com certeza. Perfeito. Isso é tudo que precisa. E onde gostaria de ir? Nossa, tem que responder para a Lily Cove. É brincadeira, mano? É sempre assim, mano. Você tem que responder de um porto para o outro. É natural ter que ter essa transição. Para quê? Para acontecer isso que vocês estão vendo. O diálogo com o Scott, né? Bem, bem. Brandon. Brandon, me surgiu algo, então tenho que desembarcar, mas fico feliz em te ver. Parabéns pelo título de campeão da liga e gostaria de te convidar para um lugar que acho que deve conhecer. É a Batalha da Fronteira, mas não vou contar nada. Quero que seja você quem descubra. Falei com o capitão do navio sobre isso. A próxima vez que tomar no navio, poderá desembarcar na... Ou no Battle Frontier. Bem, Brandon. Eu estarei esperando por você na Battle Frontier. Ok, bro. Este navio foi construído para navegar nas correntes rápidas. Nós desejamos uma agradável viagem. Sinta-se livre para explorar. E de fato, nós podemos explorar e não somente isso, mas sair quebrando a galera aqui no fight, meu irmão. Isso é muito legal. Então, você vai ganhar um XPzão, um dinheirinho também, porque galera aqui é tudo rich. Rich men and women, cheio de money. Vai descolar para a gente caso a gente saia com a vitória. E isso é very great, não é? E tem que dar uma enrolada mesmo aqui. Não tem jeito, tá, galera? Tem que dar uma enroladinha. Ou nem tem nada, né? Não, mas eu acho que tem sim. Tem que enfrentar essa galera toda aqui até ficar liberado para a gente, né? E o Eevee, hein, mano? O Eevee é mistério, hein, cara? O Eevee até hoje nunca nem vi, hein, mano? Nunca nem e vi, hein? Ei, que piada bosta. Olá, Brandon! Eles me fizeram capitão honorário do SSTDOL. Não é maravilhoso? Agora sou o capitão Briny, sabe? Eu me aposentei, mas... Ao ver este navio tão majestoso, isso despertou e agitou o meu sono e minha alma de marinheiro. Que da hora, hein, Mr. Briny? Ou melhor, capitão Briny. Que massa, cara. Ganhei uma TMzinha ali do brother. Aqui tem mais uma batalha. Eu vou fazer essas batalhas porque a gente não tá com pressa, né, galera? E porque a gente vai ganhar XP também. Isso é muito bom. Isso é very, very good. E, mano... É... O primeiro lugar que eu quero ir na Batalha da Fronteira, que eu tava pensando em ir pelo menos, é... O... A Battle Factory. Eu gosto bastante da Battle Factory pelo fato da gente usar pokémons completamente aleatórios, cara. E pode vir cada pokémon da hora lá, que eu acho muito maneiro, velho. Muito maneiro mesmo. Inclusive tinha código, né? Tem código que você utiliza pra, tipo assim... Vamos supor que você entrou lá na Battle... Na Battle Factory. Você tá na posse de um pokémon que você queria muito ter ele na sua equipe. Só que você vai ter que devolver ele depois, consequentemente. Natural, né? Mas aí você faz esse código, você meio que é tirado de lá na marra. E o pokémon fica com você, mano. Isso é mó da hora. Eu já fiz isso já algumas vezes. É bem interessante. Mas, salvo engano, lá é meio bugado também. E esse tipo de cheat... Qualquer cheat aqui no Emerald, se não tiver o anti-cheat da Bad Egg, né, mano? Isso é triste pra caramba, velho. Bad Egg é cabulosíssimo. Nossa, eu fiquei preso... Ai, que susto. Achei que eu tinha ficado preso ali, mano. Não, ia ser bizarro, né, mano? Mas aqui tem um liftovers. É um item magnífico, né, guys? Muito bom. Ó, você viu que falou alguma coisa ali? Eu acho que a gente chegou, mano. Eu jurava que tinha uma casinha pra eu... Ah, tem mesmo aqui. É a segunda, ó. Uma casa pra eu descansar. Nós chegamos em terras de Lelicova. Obrigado por navegar. Aí falou com ele. Saiu fora. Não precisa nem sair igual eu fiz aqui, ó. Só já volta, fala com ela de novo e Battle Frontier, mano. É isso. É simples assim. É tranquilo, é easy, é fácil. É very good. Vamos nessa, mano. Vamos ver o diálogo bonitinho, né? Não é sempre que a gente lê o diálogo aqui. É a primeira vez aqui. Então, por aqui, por favor. Esta é a Batalha da Fronteira. A prova final dos treinadores. Como é a primeira vez que nos visita, emitiremos o Frontier Pass. É para uso em todos os edifícios na Batalha da Fronteira. Aqui está. É isso aí. Agora o nosso cartão de treinador foi atualizado. Aprecie tudo na Batalha da Fronteira. Tempo a oferecer. Ora, se não é o Brandon. Até que enfim você veio. Oh, Mr. Scott, senhor. Bom dia pra você. Pois é, mano. É muito bom ver você por aqui. Espero que tenha tempo para gastar e explorar tudo aqui. Naturalmente, espero que não venha só para assistir e sim para combater. Aqui tem os meus aposentos. Quando puder, venha me visitar quando quiser. Eu não sei se ele é dono da Batalha da Fronteira. Eu acho que não. Acho que é muito, né? Acho que é muita coisa ser dono da Batalha da Fronteira. Mas pode ser que seja. Ou ele apenas é tão, tão rico que ele tem os aposentos dele aqui na Batalha da Fronteira. Que não deve ser nem um pouco barato, por sinal, né, galera? Inclusive dá para visitar ele. Eu acho que ele está nessa casinha aqui ou não. É aqui mesmo. Olá, olá. Como vai, Brandon? Desculpe pelo espaço apertado. Mas enfim, deixe-me dar as boas-vindas ao Battle Frontier. Este é o meu sonho. Ele me levou anos e anos. Mas agora eu finalmente consegui torná-lo realidade. Agora que eu penso, a verdade é que foi uma jornada longa. Saí de casa em uma busca de treinadores bem fortes. Ninguém sabe o trabalho e o tempo que levou para conseguir. Mas isso é tudo passado. Nenhuma mágoa ficou. Tudo que eu quero para você é que aproveite tudo deste lugar mágico. Quero te entregar isso como lembrança de todos os momentos em que cruzaram os nossos caminhos. Dois pontos de batalha. Que miguelado, velho. Na moral, podia dar um vintão, né? Você pode verificar os seus pontos de batalha no seu Frontier Pass. Quanto mais sucesso você tem aqui na Batalha da Fronteira, mais pontos de batalha você vai ganhar. Use seus pontos do jeito que você entender como negociá-los por itens. Isso é muito bom, tá, galera? Isso aqui é perfeito, na verdade. Não, não é perfeito não, porque é chato pra caramba conseguir esses pontos. Mas são itens extremamente excelentes, cara. Meu Pokémon Meow, conhece? É muito bonito e bastante agradável. Este pequeno eu posso negociar com orgulho. Olha essa ideia. Quero trocar comigo um Skit por meu Meow. Nossa, ela fala tão bem no Meow pra depois falar. Eu vou trocar ele com orgulho. Tipo assim, mano. Pega esse gato aí e dá outro gato pra mim. É tipo isso, né? Mas pelo diálogo ali, realmente dá pra você entender que o Scott, que é o mentor por trás dessa Batalha da Fronteira aqui, hein, mano? Realmente ele é o bichão mesmo, hein, véi? Por favor, jovem. Tem uma boa visão? Aqui embaixo tem uma árvore. Para meus olhos cansados, parece estar se mexendo. De fato, tá, galera? É um sudol. Udol. Hehehe. E eu vou capturar, por que não? Ó, você clica, ela dança. Você clica, ela ou ele dança, não sei. Mas é porque você tem que vir aqui e utilizar um... Não, não era. Era pra usar automático, né? Não. Ó, o Wamer Pail, ó. Ah, dá pra usar assim, ó. Ó que legalzinho, tá vendo? Tem até um spritezinho pra isso. Aí vai acordar. Puto da vida é ele, né? Então, nós já vai vir aqui de Aerial Waste pra quebrar o maluco. E vamos capturar o doidão. Porque não é todo dia que se pega um vagabundinho desse daí, né? E eu tô ofendendo o Sudoludo, hein? É que ele já me deu muito trabalho lá no HeartGold. Por isso. Mais mágoas passadas, como disse o Scott, né, galera? Aí aqui dá pra você vir pra água, surfar à vontade. É uma maravilha. Esse lugar é cheio de mistérios, galera. Tem a Artesian Cave, essa caverna que a gente tá aqui. Não tem pokémons pra cá. Não é possível que não tenha nem pokémon nem item, né, galera? Alguma coisa tem que ter. Ó, eu peguei alguma coisa em cima daquela pedra. Ah, é, aqui tem os Smirgol. É, mano, um monte de Smirgol aqui. Mas muito Smirgol mesmo. E tem outro item, olha só que legal. O Carbos. Ok, podia ser uma TM diferentona, né? Mas beleza, tá valendo. Ó, tem alguém aqui. Eu vi, havia uma espécie pegajosa de um pokémon com uma longa cauda. Estava escondido debaixo de uma pedra e ficou olhando para mim. Caramba, é uma espécie pegajosa de pokémon com uma longa cauda? Fica a pergunta pra vocês. Qual pokémon que ele tá falando? Não sei porque me veio na mente o Dunsparce, cara. Mas o Dunsparce não tem uma cauda tão longa assim, né? Mas ele tem jeito de ser pegajoso. Sei lá, mano, que, na opinião de vocês, é esse pokémon aí? Mas tem um outro lugarzinho que eu tô querendo encontrar e que tá difícil. Que é a casinha, digamos assim, oficial da... É casa oficial de trocar pontos de pokémon? Será que é isso? Não, é um lugarzinho, mano. É que troca pontos de batalha por itens, entendeu? Troca pontos de batalha por itens. E tem uma outra casinha das tiazinhas que ensina cada golpe nervosíssimo, mano. Sério, é um golpe bom pra caramba mesmo, velho. Tipo os punches da vida, os punches elementais, né? Como a gente costuma chamar. Olha que doideira, mano. Meu Deus do céu. Tem muita gente nesse lugar, galera. E você pode ficar conversando com todo mundo se você tiver paciência pra isso. Não é o que eu vou fazer aqui. Eu apenas realmente queria encontrar esse salão. Eu não sei se fica dentro de algum desses lugares aqui. Eu tô destreinado, né, mano? Faz maior tempinho que eu não jogo isso daqui. Aqui é das tiazinhas, né? Pois é. Olha os golpes que elas vão ensinar pra gente se a gente tiver os pontos necessários. Só que, ó, 16 pontos, 24, 48, é bizarro. Mas é o ovo fervido? Eita, preula. É o Egg Bomb, será? Possível. Será que é o Egg Bomb? Movimento Sísmico ou Sísmico Toss. O Come Sonho Dream Eater. Mega Punch, Mega Kick. Body Slam. Que eu acho que é o Bate Corpo. Desaba Pedras, Rock Slide, Monstro, Revidar, Revenge, Onda Trovão e Dança da Espada. Olha só, eu metendo o louco falando que tinha TM do Dança da Espada. Até tem, mas tem que comprar. Não tá no jogo, não. Isso aí é em outras versões, né? Mas aqui tem o Famigerado Sword Distance, Onda Trovão e Shock Wave, né? E aqui do lado, ó, não é tão inferior, não. É bom do mesmo jeito. Por exemplo, Vento Gelado, Resistir, Psíquico, Ice Punch, Thunder Punch, Fire Punch. São coisas boas. Mas, cara, pra esse vídeo não ficar só enrolation, vamos pra Battle Factory, então, galera. Vamos lá, mano. Com alegria, hein? Beleza. Vamos vir aqui. Onde a inteligência de treinadores é posta à prova. Bem-vindo à fábrica de batalha. Eu sou o seu guia para o torneio Batalha Troca Individual. Só vamos, filhão. Em qual level você deseja o desafio? Level livre, se possível 100. Antes de começar o seu desafio, eu preciso salvar o jogo. Pode salvar. Beleza. Queira vir por aqui. Eu conduzi uma pequena investigação sobre o seu próximo adversário. O treinador é aparentemente qualificado e tem habilidade com os tipos psíquicos. O estilo de luta favorito parece ser livre espiritual e sem treinos. Primeiro temos que alugar seus pokémons aqui. Você pode, então, escolher entre a nossa seleção de pokémons. Uau, this is fantastic. Muck. Tô fora. Certo? O cara é tipo psíquico. Machamp. Olha a merda. Whiskash, Dilgong, Crobat e Meditian. Ou seja, não tem um nada aqui que, de fato, é bom. Na verdade, eu tenho três tipos aqui que, olha, vão tomar um couro legal para esse tipo psíquico, cara. Aí eu poderia meter o louco e, sei lá, trazer um Whiskash, por exemplo. Nossa, olha o nível. Meu, 280 de ataque esse maluco. É forte, hein? Tem Earthquake. Meu Deus, é você mesmo que eu vou pegar, filhão. Deixa eu ver esse Dilgong aqui também. É, o Dilgong já é mais voltado para o Special e tem uma Special Defesa boa também. Tem Ice Beam, que é interessante. O Crobat, que eu sou fãzão também. Tem o ataque. Nossa, o Crobat é um monstro muito veloz. E ele tem Bite, então é você mesmo também. E eu quero uma Champ, mas que... Ai, caramba, peguei sem ver, mano. Calma aí, deixa eu ver o C primeiro, né? Guts. Nossa, quase 400 de ataque. Meu Deus. Muito forte. Só vamos, galera. Essa é a nossa equipe, hein, mano? Por isso, vocês agora entendem por que eu gosto de vir nesse modo aqui? Porque os Pokémon vem tudo parrudérrimo, meu irmão. Esse cara é monstro, é outro nível. E só vamos, velho. Vocês gostam, galera? Fala pra mim. Responde mais uma perguntinha nos comentários, por favor. Qual é o seu desafio favorito na Batalha da Fronteira, mano? O meu, como eu falei, é o Battle Factory, cara. Diga o seu aí e o motivo, tá? Aí eu vou achar maneiro demais se você fizer isso. Ó, ele tem um Metagross nervoso. Muito nervoso, muito lindo. Eu até trocaria pelo meu aqueles. Mas já Elvis, Armaldo. Ou o famoso Arnaldo também, né? Mas ele é Buggy, Buggy Rock. Eu nunca sei se é Water e Rock. Ah, eu vou mandar um Earthquake. Tá bom demais, né? Acho que é Buggy Pedra, será? Buggy Pedra. Vou tentar um Rock Slide pra ver. Meu Deus, matou eu. Você é louco. Que monstro, hein? Mas de boa, mano. Não tem problema, não. Vou tacar nele um Slug Bomb. Meu Deus. Ah! Caraca, mano. O cara é um monstro. Vai me matar. Eita, o que aconteceu aqui? Nem eu sei, velho. Meu Deus do céu. Eu tomei. Nossa, eu me la... Aê, venci. Caraca, que cagada. Venci no Counter, mano. Foi por muito pouco, velho. Uau, que ótima atuação. Vamos restaurar os seus Pokémon. Muito obrigado, muito obrigado. Segunda luta. Dá pra gravar? Dá pra sair? Dá pra retirar? Vamos... Eu quero mudar de Pokémon. Só isso. Trocar, né? Isso que é legal também. Você pode trocar. Então, por exemplo... É... Eu não vi, na verdade, quem que vai ser meu adversário, né? Mas que nem. Eu posso vir aqui e simplesmente alterar o... Não, mas eu não vou... Ah, fé lá da mãe. Você não trocou, mano. Era pra ter trocado, velho. Eu queria muito o Metagross, cara. Putz, Grilo. Que vacilo, mano. Mas agora já foi, né, galera? Agora eu já me lasquei. Me lasquei mesmo. Vai fazer o quê? É a vida. Toma um Cross... Ô, toma um Cross Chopper aí na orelha, vagabundo. Você também. Olha, um Chukul. Chukul é imundo, hein? Chukul é imundaço. Imundíssimo. Ó, morreu também. Beleza. Aqui um Raichu. Raichu vai me complicar a vida, cara. Raichu me complica a vida no nível contra o Crobat. Que eu vou ter que ser mais rápido e acertar ele e vencer ele agora. Ai, meu Deus do céu. Christ. Almost killed me. Come home, man. Aê, venci de novo na cagada, mas venci. Meu Deus, e agora? Agora nós vamos trocar de Pokémon, né? Estilo de luta favorito. Parece ser lento e constante. Putz, mas eu não vi a tipagem. De novo eu cometi esse vacilo. Vou tirar o Sketch, tá? Nada contra, mas... Dá pra ver a ficha dos Pokémon? Não dá, né? Isso aqui é a merda. Não dá pra ver a ficha. Raichu, Chukul. Chukul é meio bosta, sei lá. Eu gosto muito do Chukul. Ele é forte pra caramba, mas eu não sei se esse aí tá no jeito, entendeu? Não seja elétrico nem grass. Tá, é water. Olha só que falta que faz agora. Tem um earthquake, galera. Meu Deus, que vacilo, mano. Nossa, muito vacilo, mas tudo bem. Já fizemos a cagada mesmo. Só vamos tacando bite nos caras. Ah, não, velho. Você não, mano. Você não. Você é um monstro. Toma a crosschope na cara. Toma a crosschope na cara. É isso aí, meu irmão. Lindo, lindo, lindo. Olha só, hein, caramba. Olha o nível. Olha o nível. Matchup. Monstro. Só minha imitação quando é monstro. Mas fazer o quê? Próximo adversário. Não tem tipo favorito. Ah, que legal. Tem isso também. Pode ser que seja aleatório, galera. Que bacana, hein. Cara, não gostei muito do Blastoise, não, mano. Mas ele é lindo demais. O Blastoise é um clássico do mundo Pokémon, né? Sepi Legend. Lógico, lógico, lógico. E aí? Voador, não, né? Fogo, não, né? Umbreon. Meu Deus, lindo. Vagabundo. Lindíssimo. Leet Seed nele. Não começa que... Ah, para com o Double Team aí, vagabundo. Aê, toma também, otário. Detesto esses caras que vêm com o Double Team igual psicopata, mano. Cê é louco. E aqui é chato, hein, Miss Trivus. Ah, fácil demais, galera. E aí? Vai pegar o Umbreonzera? Tô fora, mano. Não, tô de boa mesmo. Umbreonzera não vira, não, mano. Nada contra também. Eu gosto muito. É lindíssimo, né? Mas tô de boa. Aí vai ver os caras que é tudo psíquico. Já pensou? Mailotic, meu Deus. Coisa linda. Mais linda é o meu Leaf Blade cortando o Mailotic em pedaços. Já pensou? Que doideira. Nossa, Rapidash, velho. Monster. Toma Cross... Nossa, Cross... É, Cross Chope tá bom. Olha só. Agora que você fica mais monstro ainda, não é? Por causa do Guts. O Burnley deixa o Guts furioso, cara. E aí? Pega o Mailotic ou nem? Quem que eu não tô usando muito? O do meio, não é? O Crobat. Eu não tô usando muito o Crobat. Ah, mas eu não vou pegar a Mailotic e acho que nada não, mano. Eu gosto do Crobat. O Crobat é bonito, velho. Oh, super lindo, né? Leaf Blade no Marowak. Belezinha. Nossa! Olha quem tá aqui. Acho que agora é o meu fim. Acho que é o meu fim. Canta comigo, galera. Eu era líder. Tinha poder. Poder. Mas isso não acabou. Porque o Crobat é um monstro. Pode apostar. É, não acabou caramba. Acabou pro Wizen. Nossa, acabou pro Wizen. Que nojo, mano. Que nojo acabar pro Wizen, velho. Meu Deus. Aí, morri, galera. Perdi. Falando pra vocês que o bagulho é tenso, mano. Já era. Perdi mesmo. Ganhei alguma coisinha. Eu imagino. Mas ridículo, velho. Perdi mesmo. Nossa, que tosco. Já fico louco da cabeça. Mas fazer o que, né? Isso aqui é o que? É offline esse negócio aqui, né? É offline, mas é batalha em duplo. Vamos fazer isso aqui pra concluir, então? Vamos fazer. É, Lanturn, Ludicolo, Quagsire, Cepilegen, Chuckle e Scamery. Meu Deus. Quanto pokémon, hein? Nossa, olha. Vem logo o Modest. Meu Deus. Só que o Leaf Blade aqui é físico. Ou seja, putz, Grilo. Uma merda. Vou até colocar, mas só pela zoeira, tá ligado? Porque, na moral... Tenso, cara. Nossa, olha esse Ludicolo com soco de trovão e soco de fogo. Que psicopatia, mano. E o Chucklesera. Nossa, olha a defesa do maluco, mano. Mas não tem Toxic, velho. Isso que é triste, mano. Isso que é triste. Não tava feito, hein? E você, monstrão? Você é o bichão mesmo, hein, doido? É, você é o bichão mesmo, mesmo. Quicksire. Quicksire. Ah, vai você, Quicksire. Nossa, que escolha de... Que escolha linda, né? É isso que eu ia falar. Que escolha magnífica. Toma um Aerial Ace aí. O que mais? O que mais? Meu Deus. Fire Punch no Grumble. Olha lá. Olha que golpe lixo, tá vendo? Porque o jogo não acompanhou o lance. Sabe, quando o jogo não acompanha o lance, é complicated, né, guys? Mas, ó, acho que ainda vou sair com a vitória, hein? Putz, faltou um Leaf Blade agora, hein? Pra ficar perfeitão, mano. Só mata esse Machamp de uma vez por todas, pelo amor de Deus, velho. Tira o Machamp da jogada. Ah, lascou. Nossa, que que é isso, firão? Vamos de novo. Na moral, tô muito ruim, velho. Tô péssimo aqui no joguinho, mano. Slow Bro, Agron, Quicksire, Altar e Slaking. Meu Deus, Slaking, cara. Só que é aquele Trunch lá, né? Puta merda, ruim demais. Mas também dá uma pancada, né? Mas a Area Waste é o único golpe que o cara tem. Tá de sacanagem, velho. Então vai o Plume. É, vai o Plume. É lindão, hein, mano? Só que o Special Attack dele é meio bosta. Não é não, 212, pô. Ah, o Altaria. A galera gosta do Altaria, mano. Altaria tem os seus fãs, né? Eu não sou um deles, mas beleza. Mas tem. Ah, o Agron. Lógico que é o Agron. O Agron é lindo. Oh, eu queria esse Agron na minha equipe, galera. Vocês queriam também, mano? Esse Agron aí eu queria muito na minha equipe, cara. Eu vou pegar um Altaria só pra dizer que eu não sou otário, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá. Earthquake já troca pro Altaria. Seja inteligente. Lindo, lindo, lindo. Earthquake de novo e Dragon Claw. Olha, Scamery. Imundar. Imundó. Eu ia falar imundófilo. Vai dar no mesmo. Nossa, vai ser chato vencer esse cara, hein? Tomara que eu paralise ele. Paralisei. Ah, não vai não. Eu tenho outro cara aqui, ó. Pode crer, mano. Vamos lá, então. Taca ali Ice Punch ou não? É, Ice Mierda. Ice Mierda, na verdade. Mas dá pro gasto, não dá não? Dá, dá pro gasto sim. Agora vai focar os dois nele. E já era. Derrotamos o Scamery. Não vou trocar de Pokémon nada. Gostei dessa dupla dinâmica. Nossa, ele tem Typhlosion. My God. Holy Jesus. Vamos já fazer o mesmo esquema. Earthquake no Typhlosion. Zera. Nossa, voltou meu Pokémon. Que doido, cara. Loucura, hein? Mas tá lá. Earthquake de novo. Earthquake de novo. E a Area Waste no Victreebel. Puts, o Typhlosion é lindíssimo. Mas eu tô em paz também, viu? Eu acho ele top, mas eu não vou trocar não, mano. Rapidash. Mesmo esquema. Earthquake sai trocando pro Altaria. Earthquake. Enquanto isso. Vai tacando Dragon Claw na galera. Nossa, Scamery pra todo lado. Ô, bicho impragnado, velho. Esse cara. Esse é um imundo mesmo, hein? Esse aí dá trabalho pra nós. Mas só vamos, filho. Dragon Claw nele? Uma merda, né? Porque Steel resiste a dragão. Mas não vou trocar não. Vamos assim que tá bom. Tá dando sorte. Nossa, agora eu vou ter que trocar, mano. Salamence eu não resisto, guys. Vocês entendem, né? Eu não resisto salamence. Isso aí é coisa linda, mano. Putz grilo, velho. Ficou congelado ainda por cima, o otarião. Mas tá lá, mano. Esse eu vou pegar de bobeira. Nem precisava, porque tá bacana a equipe. Tá da hora pra caramba. Mas você acha que eu não vou trocar o meu Altaria pelo Salamence? Só se eu for um otário. Ai, chega de fazer piada de Altaria e Otário, mano. Já deu, né? Pronto, escolhi o Salamence. É isso aí. Olha, Nidoqueen, mano. Que awesome, bro. Vamos lá. Earthquake pra destruir o Nidoqueen. Já troca... Nidoqueen, eu falei? Puta merda. Tô enxergando mal, hein? Dragon Claw, Rock Slide. Nossa, parece o meu Salamence. Meu Deus. Que isso, velho. Intimidate. Só que veio com a Nature e Hardy. Que tosco, mano. É, não precisava ser Hardy pra nós. Podia ser Adamantão, né? Mas eu acho que eu entendo o lado do jogo. O que ele quis dizer. Porque aqui não tem divisão, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Area Waste. Vamos mandar Rock Slide. Uma bosta. Vamos mandar Rock Slide, não, velho. Não faça uma canalice dessa, não. Acho que dessa vez eu vou sair com a Victory na mão, hein, mano? Tô sentindo, hein? Vamos ver. Ó, Vaporeon. Eu quero, hein? Eu quero. Eu quero o Jotel, mano. Ó, se aparecer um Jotel, eu boto o shit na hora. Nós sai daqui vazado, hein? Mas é que não vai aparecer. Mas seria muito interessante se aparecesse. Calma aí que tão me ligando, guys. Um segundo. Beleza. Vamos nessa, guys. Vamos nessa. Mesma história, hein? Earthquake. E... Mesma história, nada não. E o perigo desse Vaporeon ter um raio de gelo. Um raio de gelo. Destruction. Aí eu vou ficar chateado. Não vou mandar raio de gelo, nada não. Vou tacar esse Punch no Scamery. E Iron Tail no Vaporeon. E só alegria, meu irmão. Só alegria. Só happiness. Ó o Salamence. Salamandra. Tem a ver Salamence com Salamandra? Pior que eu acho que tem, viu? Eu acho que tem a ver com Salamandra, sim, mano. Você acha que Salamandra é meio zoadinho, né, velho? Tipo, comparado a um dragãozão desse daí. Ou não. Nunca vi como é que eu tô falando. Tô falando merda, né? Simples assim. Agora eu vou tacar um Rock Slide sem medo de ser feliz. Beleza. Agora eu vou voltar pro Dragon Claw. E vou tacar ali um Red Butch junto. Porque esse cara vai me dar um trabalho chato. Esse Vaporeon é o bicho. O bichão mesmo. Não é nem o bicho, é o bichão mesmo. O cara é fera, mano. Mas tá lá, venci de novo. Agora é a sétima. É a última, galera. É a última, mano. É a última. Meu Deus, tem um Jotel pra eu ficar felizaço. Pra eu sair vazado daqui. É, não vai ter. Pelo visto, não vai ter, não. Vamos lá. Iron Tail no Chuckle. Ice Punch no Firol. Tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Confia que tá fácil. Raidon. Holy man. Raidon é o cara, velho. Muito louco. Apanha igual um condenado pra água. Mas é muito louco. Venci. Tá vendo? Pra não dizer que Stark não venceu pelo menos uma batalhinha, eu venci. E ganhamos quatro pontos de batalha. Já temos seis. Tá vendo? É isso, galera. A batalha da fronteira é isso. Como eu falei, não vou fazer todos os desafios, muito provavelmente. Tá? Mas eu tava afim de gravar isso aqui. Gostei. Como eu falei, também vai ter série em co-open em breve. E eu vou trazer alguma rum-ra que tá na hora, né? Tô pensando em alguma. A galera falou do Unbound, falou de outras aí. Vamos ver. Vamos ver. Tem muita coisa boa pela frente. É nóis. Tamo junto. Grande abraço. Se cuidem. E nos vemos no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.